Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 DIYs de Natal Porque é dezembro, o Natal já tá chegando e eu tô muito animada Gente, olha que legal, eu fiz essa arvorezinha na minha escola e eu achei que ficou muito bacana No vídeo de hoje eu não vou mostrar pra vocês como que faz porque eu não tenho material Mas se vocês quiserem, eu vou correr atrás dos materiais e eu posso ensinar pra vocês como fazer essa árvore Coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês querem ou não Então vamos começar? O primeiro DIY é pra fazer uma bolinha de Natal decorada com giz de cera Olha aqui, você vai precisar de giz de cera, óbvio E também dessas bolinhas de Natal transparente Tá vendo? E essa daqui dá pra gente abrir e colocar coisas dentro Então a gente vai precisar dessa daqui e também de um secador de cabelo Bom gente, é muito simples Você começa ralando giz de cera Pode ser de qualquer cor que você quiser Então você vai ralar aqui, ó, o giz de cera Se você for uma criança pequena e não consiga fazer isso daqui Chame um adulto porque ele pode te ajudar Então gente, só ir ralando assim mesmo Tem que ter bastante cuidado pra não ralar a mão Eu vou fazer de várias cores porque eu quero que fique bem colorido Então eu tenho várias cores de giz Gente, já ralei bastante aqui, olha E agora a gente coloca o giz dentro da bolinha de Natal Então a gente faz assim Opa Gente, eu vou usar essa colher aqui porque vai ficar mais fácil Mas você também pode usar um funil Gente, olha que bonito que ficou Mas ainda não está pronto Agora eu vou pegar o secador e vocês vão ver que legal que vai ficar Gente, olha que legal que ficou a bola Ficou bem colorida Eu gostei muito do resultado E vocês? Coloquem aqui embaixo nos comentários E dá pra você fazer várias, de vários estilos E várias cores também Então agora vamos pro segundo DIY Você vai precisar de Uma bolinha transparente Que abre desse jeito De neve artificial De neve artificial Essa daqui é tipo um enchimento, sabe? De almofada E também de algum bonequinho Aqui eu tenho um squish E também tenho duas surpresas Então vamos abrir Então vamos abrir Vem o Tsun 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 E também um cenário Olha que fofo, gente É um aquário E o gatinho fica aqui em cima O figaro Muito bonitinho É o Poo Opa Vocês viram isso? A árvore girou Que nem um spinner Gente, olha que fofo o Poo Eu adoro o Poo Olha que fofo E vem o pote de mel do Poo Cadê? Assim A tampa, olha E o Poo fica dentro Do pote de mel Muito bonitinhos Então, gente Aqui, olha Eu já tenho uma bolinha Com neve artificial E aí a gente coloca, ó Aqui no meio O bichinho Bonequinho Qualquer coisa que você quiser E agora Só fechar E tá pronto E eu vou colocar isso daqui Na minha árvore E eu vou fazer vários Desse tipo Porque é muito fácil E fica muito fofinho E você pode colocar O que você quiser dentro Ó Você também pode colocar Esses presentinhos Pode colocar qualquer coisa Até doce Se você quiser Então agora eu vou fazer O do Squishy Pra quem ainda não viu o vídeo Que eu abri um monte de Squishy O link vai estar aqui em cima Nos cards Olha, gente Que bonitinho Fica muito legal Agora eu vou colocar Essa cordinha Pra você poder Pendurar na árvore Que fofo Agora vamos pro terceiro E último Dia Y de hoje Nós vamos precisar De um potinho assim Que é tipo Que um aquário Também Neve artificial E coisinhas Pra você decorar Olha Pra você fazer Seu cenário de Natal Você pode colocar O que você quiser Você também pode Colocar bonequinhos Fica muito fofinho Então você coloca A neve Artificial Dentro Agora você arruma Do jeito que você quiser Fica muito fofinho Pra você decorar A casa Pra você colocar Na mesa De jantar Fica muito Bonitinho Esse daqui Ficou bem simples Mas você pode Colocar glitter Deixar bem Colorido Bem divertido Com as coisas Que você quiser Então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E um beijo monstruoso E eletrizante Tchau e até o próximo vídeo Should old acquaintance Be forgot And never brought to mind Should old acquaintance Be forgot And all Lang Syne For old Lang Syne My dear For old Lang Syne We'll take a cup of kindness Yet for old Lang Syne E um beijo Legenda Adriana Zanotto